Um personagem Uma imagem Muitas curiosidades Meu pai já foi profissional, meu pai jogou no Campinense, né, da Paraíba, mas eu gosto do 13, né? Ah, não, mentira? E ele não fica bravo, não? Não, ele só dá risada, que é uma bola oficial mesmo E rola aqui no seu gramado É, rola no meu inimireito aqui Meu irmão mais novo estava com 3 anos de idade, era muito novinho ainda Quando nós perdemos, né, nossa mãe E houve uma dificuldade muito grande na nossa vida Um lugar Olá, amigo do Sport TV, tudo bem? O Expresso da Bola de hoje está em St. Albans, nas cercanias de Londres E nós viemos aqui para visitar um jogador do Arsenal Um ex-jogador do São Paulo que você conhece bem, que está aqui É o Denilson Tudo bem, Denilson? Tudo bem, certinho Beleza? Tudo bem, graças a Deus Então é aqui que... É aqui que você mora? É, minha casa Isso aqui é um condomínio, onde eu vivo E estou bastante feliz, até porque a gente acaba tendo a nossa privacidade aqui É um condomínio, como o Denilson falou, olha São várias casas Tem uma areazinha comum aqui no meio As casas bem típicas inglesas, né? E você está aqui há quanto tempo, Denilson? Nesta? Eu estou aqui nessa casa aqui faz uns 2 anos e meio já E na realidade, pô, bastante feliz, né, por ter minha... É uma vida muito calma aqui, né, uma vida tranquila Porque quando a gente pensa em Londres, Arsenal Você já pensa que o cara mora na agitação, numa das maiores metrópoles do mundo E aí você escolheu que lugar mais calmo que tem perto de Londres Exatamente, é engraçado até porque quando eu vim morar aqui, todo mundo, né As pessoas do Arsenal pediram para que eu morasse próximo aos jogadores E na realidade, os jogadores moram em Londres, né E eu procurei um lugar mais tranquilo para se ver Até porque também minha casa, para o meu treino, dura 10 minutos Então é perto, dá para me acordar até um pouco mais tarde também Até eu acabo tendo até mais facilidade também De ir para o meu treino e, pô, gosto até porque é muito tranquila aqui E vivo muito bem Aqui fica pertinho dos centros de treinamento do Arsenal Fica 10 minutos do treino e dá para mim ir andando se eu quiser daqui para lá Mas procuro, prefiro ir O frio normalmente é melhor de carro É verdade, o frio não ajuda também, não ajuda, né Então prefiro ir de carro e é melhor Aliás, está até um pouquinho frio Você pode estar achando que não, por causa da roupa do Denilson Porque está um solzinho, mas esse solzinho está enganando Ele só estava com essa roupa porque ele está dentro de casa A gente veio aqui gravar essa abertura aqui fora Mas está um friozinho assim, deve estar uns 11 graus por aí, né 10 graus por aí, acredito eu Mas já estou acostumado também, né Isso para você hoje em dia já tira de letra? Hoje em dia sim, mas na época quando eu cheguei aqui foi bastante difícil, né O frio não ajuda, até porque também não gosto do frio Mas hoje já estou bem mais acostumado do que antes Então, podemos seguir lá para dentro? Vamos conhecer? Vamos lá, vamos conhecer minha casa Aliás, passando aqui pela carreta, né É novo, Denilson? X6, tem um ano e meio já esse carro Um ano e meio? É, está aí parado até porque eu não posso dirigir aqui também Até porque também não tenho carteira de conduzir também Aí alguém dirige para você? É, eu tenho uma pessoa que dirige para mim E me leva atrás do treino Ou quando eu vou a Londres também para dar um passeio no shopping Você vai muito a Londres? Dificilmente, cara Eu gosto de ir para o meu treino, ficar em casa Até porque também chego cansado, estudo também Eu prefiro ficar em casa do que estar indo diretamente para Londres Bom, então está aqui chegando na sala Você mora sozinho aqui, Denilson? Moro sozinho Eu estou mais de quatro anos Quando eu vim para cá, meu empresário veio comigo Fica um tempo comigo Nessa casa, moro sozinho Tenho com um amigo, com o Helder Que é paraibano, né? Que está comigo aqui Dando a força Parceiro é o meu E tem um caco, né? O tempo também está fazendo tratamento aí com ele E ele está me ajudando também A ficar melhor também um pouco Paraibano que nem a família do seu pai, é isso? Meu pai, meu pai e minha mãe Somos paraibano Lá de Alagoa Nova Paraíba Alagoa Nova? Alagoa Nova É assim de Campina Grande? Isso, fica 28 quilômetros de Campina Grande Então acabei tendo uma afinidade bem maior com aquela cidade Até por estar indo todo ano para lá Mas você nasceu em São Paulo? Eu sou paulistano, sou da capital de São Paulo Mas por meu pai ser paraibano Fiz questão também de conhecer melhor a Paraíba, a Alagoa Nova Se sente um pouquinho também paraibano? Ah, me sinto 50% paulistano e 50% paraibano, né? Meus pais são de lá e até as pessoas até por conviver todo ano, né? Quando eu tenho minhas férias Estou todo ano lá e curto bastante com meus amigos e com todo mundo Bom, em São Paulo eu sei que você tem time Denilson é realmente tricolor, né Denilson? São Paulo é uma equipe que eu agradeço muito ao São Paulo Por ter me ajudado bastante Por desenvolver um trabalho comigo E eu ter crescido também desde os meus 11 anos Joguei sempre no São Paulo e saí com meus 18 anos Então parte da minha vida acho que foi no São Paulo Então devo ao São Paulo também E hoje não escondo, né? Até por ter um carinho enorme pelo São Paulo E na Paraíba, você tem algum clube também assim? Torce por algum? Tem simpatia por algum clube lá? Tenho, tenho sim Meu pai já foi profissional Meu pai jogou no Campinense, né? Da Paraíba Mas eu gosto do 13 Ah não, já me tira E ele não fica bravo não? Não, ele só dá risada Eu gosto do 13 Lá é uma rivalidade muito grande O Campinense e o 13 Mas eu tenho um carinho também Um carinho assim Por torcer também Por gostar do 13 O que é isso da parte?